Essa galera montando o time, vamos dizer dando opções a Arthur Jorge, ele não precisa né, ele sabe muito mais, mas é isso. E olha só, aqui no Botafogo TV o time já chegou aqui no estádio do Newton Santos, já já a gente vai ter imagens recuperadas e já vou chamar nosso jogador que pode estrear hoje com a camisa do Glorioso, já esteve aqui no Botafogo TV, conhece o caminho, tudo bem? Igor Jesus tá chegando por aqui, Igor pode ficar aqui por favor e aí como é que tá a expectativa?